Muito raro que você convide, caso a Jardim, participar do primeiro aniversário. Parece que foi ontem que você esteve lá em casa dizendo que ia assinar com o SBT. Rony, o que é que eu faço? E se eu falo isso assim, assim, vamos ou vamos? Vai! A oportunidade bate na porta da gente uma vez, porque eu tenho que fazer aproveitar. Que pena, Rony, eu queria tanto conversar com você. Meu nome é Vincentines Catamaquio Pinto! Olha o joelho! Querido Clementino! Música 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 schampo perfumado Champo perfumado Deixe os cabelos sedosos Deixe os cabelos formosos Dando um melhor penteado Música 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 Ser apaixonado Pílula de vida de продук Rons Fazem você o fígado de todos Que prazer, inusitado, quase que engolir a tentadura, inusitado, louvê-lo. Você vê, Rony, que mulher esquisita. Ah, está com visita, né? Que visita que você está. Tá, tá, tá bem, tá, tá, tá bem. É isso, é isso. Que é essa visita aí? Ah, a senhora realmente não está bem. Ah, é Fafá de Belém? Ele é Fafá de Belém. Fafá de Belém. Que prazer, Fafá. Fafá, você está meia murcha. Você está, Fafá, você está um pouquinho assim como direi. Vai ser deprimente. É diferente, diferente. Porque, ô Fafá, você era conhecida porque você tinha-se muito... Aí que começam os meus receios. Seios, seios, exatamente. Os seus seios eram... A senhora é um porro, hein? Enorme, enorme. E agora eles, eles diminuíram, né? O que você fez que eles diminuíram? Ah, que apelação, gente. Ah, fez lipoaspiração. Anda, senhora, anda, vai, 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 vai. Fafá, você fez só lipoaspiração assim nos seios? Ou fez mais em algum outro lugar? Ah, por favor, não me confunda, miss. Você sabe que o Fafá gostava mais como era, viu? Era mais volumoso, era mais assim, como direi, mais... Era, era, era assim, mas... A senhora vai ser maltratada, hein? É, arrebitada, arrebitada, exatamente, mais arrebitada. Parecia até aquela formiga. Mas ninguém te atura, né? Tá na jura, exatamente, tá na jura. E por que, ô Fafá, que você fez ali com os queiração nos seios? E aí, aí, aí... Por que que você fez? A senhora me deixa deprimido e arrasado. Ah, pedido do namorado, né? Atendendo o pedido do namorado, que secreto, hein? Fafá, você até perdeu o tipo. Ô, papá, quem é o seu namorado, hein? Senhora me deixa em pranto. Ah, Silochat! Silochat? Você pode ouvir a gente, Silvio Santos, que é seu namorado, mas me disseram que o Silvio Santos era... Ah, eu vou ficar calado. Era casado, 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 e você namorou um homem casado, teve um caso com ele, isso teve alguma consequência, esse caso? Olha, minha senhora, fica quieta porque eu te humilho, hein? Ah, teve um filho? Teve um filho? Papá, que filho é esse que você teve? Ah, não, sai daqui, Urubu. Urubu! Ah, vai daqui, Urubu, Urubu. Urubu, Urubu. Ah, eu quis dizer que Urubu, 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 que é o filho seu com o Silvio Santos. Eu meio que desconfiava, eu desconfiava. É a cara do pai. Olha, Urubu, Urubu, você não leva a mal, mas o Urubu só puxou você a poupança, viu? A poupança dele cresce cada vez mais. Oh, papá, vocês só tiveram só o Urubu ou tiveram mais alguns filhos? Mas isso é um assinte. Vinte? Caramba, vinte filhos? Mas que amor, hein? Vinte filhos, eu vou-me embora, viu? Eu vou-me embora que eu tenho que trabalhar, vou pro meu... Tá, ajuda aqui, ajuda, ô papá, ajuda aqui. Você já pode ajudar a gente? Cuidado o palipo, hein? Olha, eu vou pro meu trabalho, viu? Eu tenho que ter houve tanta atrapalhação, tá vendo? Não, não vou pra viração, não. Não vou pra viração, não, porque eu sou uma senhora decente, ouviu? Decente, eu sou... Olha, aqui a senhora fica quieta, eu não me faço perder a linha. Galinha, não! 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 Eu não entendo nada! Eu não entendo nada! Eu não entendo nada! Olha, eu falo! O que deram inscrito? Vai embora! Vai ver que a senhora partiu! Vai pra mim! Que coisa!